Ao chegarem no falso reino de Elbath, todos os chapéus de palha foram presos dentro de um tipo de cidade em miniatura e colocados como falsos cidadãos gigantes, com a única exceção sendo Chopper. Chopper de alguma forma foi especial, então se você quer saber por que Chopper é especial e provavelmente um grande deus de Elbath com poder adormecido, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Chopper é um personagem simplesmente estranho, cheio de dúvidas ao seu redor, principalmente quando se trata do seu poder. Mas agora em Elbath, tudo parece estar fazendo mais sentido e seu tratamento especial nos revela por que ele é diferente, então eu também peço pra você ser diferenciado e deixar o seu like nesse vídeo. O seu like é uma força gigantesca, então deixa ele nesse vídeo e vamos agora para o segredo oculto do Chopper. Os chapéus de palha estão oficialmente em Elbath depois de mais de mil capítulos, desde que foi mencionado pela primeira vez. Eles finalmente chegaram à terra dos gigantes, ou pelo menos era isso que achávamos, porque descobrimos que após beber uma bebida dos gigantes, todos eles acabaram desmaiando e acordaram misteriosamente em um reino idêntico ao dos gigantes. Mas a verdade é que o lugar em que os chapéus de palha estão atualmente é na verdade uma gaiola gigantesca criada apenas para imitar Elbath. Um gigante conhecido como Deus do Sol apenas achou o chapéu de palha e colocou roupas típicas de Elbath neles, os colocando dentro de sua cidade falsa de Elbath. Os chapéus de palha são apenas brincadeiras para esse gigante Deus do Sol, sem mencionar que desde que eles chegaram a esse local, eles começaram a se encontrar com vários animais mortais e gigantes. E esses animais selvagens os atacando não teria sido tão ruim se eles estivessem com Chopper ao seu lado para ajudar na comunicação, já que Chopper consegue falar com os animais. Porém, Chopper não estava com eles. Em vez disso, ele estava sendo mantido fora da gaiola, ou a caixa de brinquedos do gigante Deus do Sol, onde o resto do chapéu de palha estava. Mas por que Chopper, de todos os chapéus de palha, estava recebendo um tratamento especial e não foi colocado lá dentro junto com os outros chapéus de palha? Acredito que a razão pela qual Chopper não foi submetido à caixa de brinquedos é porque ele está atualmente sendo visto como uma criatura especial. Fora do falso reino de Elbath está a própria sala do gigante Deus do Sol, onde vários outros animais gigantes estão lá como falsos guardiões. E era exatamente nesse local que Chopper estava. Talvez ele tivesse sido colocado ali como outro dos falsos guardiões do Deus do Sol, ou talvez até mesmo outra peça do Deus do Sol na falsa réplica de Elbath. E isso pode parecer loucura, mas com base no que vimos no reino falso de Elbath até agora, com um coelho gigante sendo chamado de Deus Orelha e um ouriço gigante sendo chamado de Deus Espinho, isso não seria tão estranho. Já que todos os animais desse local são tratados como divindades, e bom, o Chopper se parece muito mais com um animal do que um humano. Então mesmo que Chopper não estivesse sendo preparado para ser uma falsa divindade de Elbath, ele ainda poderia ser algo importante. Já que o Deus do Sol, dono da caixa de brinquedos, parece estar usando uma caveira de veado como capacete. Com Chopper sendo uma rena, isso pode ser o que o ajuda a ter favor com os gigantes de Elbath. E sejamos realistas, o Chopper sempre foi uma anomalia dentro de One Piece. Desde que foi apresentado pela primeira vez, ele foi a única rena que vimos na série que tem um nariz azul. É estranho que o nariz dele tenha essa cor, mas não é apenas isso. Chopper também comeu a fruta do humano, Hito Hito no Mi. E embora ele tenha comido esta fruta, ele não se parece muito com o humano. Ele está muito mais parecido com algum monstro ou criatura. E é por isso que ele foi chamado de monstro durante muito tempo pelos cidadãos da ilha de Drum. Porque à primeira vista, ninguém diria que ele é meio humano. Vimos uma infinidade de outros modelos de Zoan que se parecem exatamente como deveriam ser ao longo da série. Possuindo três formas. A forma natural do usuário, uma forma híbrida entre a natural e o ser da fruta. E a forma besta completa, onde o usuário se transforma completamente na criatura de sua fruta. Porém, Chopper nunca se transformou completamente em humano, nem mesmo em um híbrido. Então, por que o Chopper é aparentemente a única exceção? Além disso, por que também sua fruta possui a forma de um cogumelo? Poderia ser a maneira do Oda de ser irônico, já que um cogumelo venenoso foi o que acabou matando o Dr. Hiriluke. Ou tem algum outro significado por trás disso? É por causa de todos esses pontos de interrogação em torno do Chopper, que eu queria dar uma olhada no que poderíamos ver aqui em Elbath, que poderia esclarecer alguns desses mistérios, ou simplesmente empurrar o seu personagem para grandes alturas. Começamos então entendendo por que Chopper teve um tratamento especial pelo Deus do Sol gigante. O Deus do Sol que vemos no capítulo 1128, é provavelmente apenas um gigante louco que construiu para si uma versão em miniatura de Elbath, que é quase idêntica à Elbath Real, ou pelo menos um pequeno trecho do Elbath Real. Esta criação do Deus do Sol foi tão meticulosa e atenciosa, que até fez as roupas das pessoas pequenas refletirem o que os gigantes usam. Sendo esse o caso, é muito provável que tudo o que tem ali dentro também exista no Elbath Real, como coelho gigante chamado de Deus Orelha, ou ouriço gigante chamado de Deus Espinho. E não apenas eles, mas também outros animais gigantes que se elevam acima até mesmo dos próprios gigantes. Até porque tendemos a esquecer que na ilha de Egghead, Dor e Brog mencionaram que os Gorosei os lembravam das feras colossais e dos animais de Elbath. E se isso for verdade, então os animais que habitam Elbath deveriam ser muito maiores do que os que vimos nesse falso reino de Elbath. O ponto principal que quero transmitir é que provavelmente existe um verdadeiro castelo com animais realmente grandes, tão grandes quanto gigantes. E esses seres também, provavelmente, são divindades para o reino de Elbath Real. Além disso, também é muito provável que no verdadeiro reino de Elbath, exista também uma verdadeira árvore Yggdrasil. A razão pela qual quis enfatizar este ponto é para falar sobre a importância da verdadeira árvore Yggdrasil e como Chopper pode estar conectado a tudo isso. Na mitologia nórdica, há relatos que falam sobre como existem quatro veados vermelhos, chamados Dain, Divalin, Duner e Durapror, que festejam nas folhas da árvore Yggdrasil. Mesmo em Valhalla, existe um cervo mítico, Ike Turner, que também se alimenta das folhas das árvores. Esses cervos, na mitologia nórdica, são respeitados e reverenciados, de modo que esse fato, ao lado do ponto de vista de Elbath de se referir a certos animais como deuses, me leva a acreditar em um futuro onde Chopper também é aclamado como uma divindade, ou pelo menos, ele teria sido considerado um deus falso nesse lugar. É por esse motivo que o gigante deus do sol deixou Chopper fora da gaiola junto com os outros guardiões, para que ele represente um desses cervos míticos da mitologia nórdica. Inclusive, a sua própria máscara sendo uma caveira de um cervo, cria ainda mais conexão com tudo isso. Porém, Chopper não é apenas um cervo que pode ser adorado como aqueles da mitologia nórdica, mas também é uma rara rena com nariz azul. O Oda tem um jeito engraçado de fechar o círculo quando se trata dos personagens em suas histórias de fundo. E quando se trata do Chopper, uma das poucas coisas que dificilmente mencionamos é o quão estranho o seu nariz é. Embora pareça um ponto discutível hoje em dia, o seu nariz azul é o que o excluiu de sua família de renas. Ele foi expulso do bando por parecer diferente, e quando ele mais tarde comeu a Hito Hito no Mi, os seus problemas ficaram ainda piores. O Chopper nunca se encaixou com as outras renas, então talvez aqui em Elbath ele se encaixe. Em vez dos cervos que o abandonaram, talvez em Elbath eles o recebam de braços abertos e o vejam como seu líder. Até porque Chopper consegue conversar com qualquer animal ou criatura, que inclusive essa é uma habilidade especial e muito subutilizada que realmente só o Chopper tem. O que poderia ser outro motivo para argumentar porque o Chopper seria referido como um deus. Imagine encontrar uma criatura meio humana e meio rena que pode falar não apenas com os humanos, mas também com os animais de Elbath. Isso seria muito louco para todos, e eu acredito que as suas Rumble Balls podem ser a principal razão pela qual os animais de Elbath passarão a respeitá-lo. Vimos que o gato que os Chapéus de Palha derrotaram no capítulo 1127 foi capaz de alterar sua forma e se transformar em um grande leão. E se na verdade essa capacidade de transformação foi o que determina quais animais são reverenciados em Elbath? Sabemos que aquele gato leão era considerado um deus e que ele até mesmo usava uma coroa, então isso pode ser uma dica de que ele tinha um título até um certo ponto. Uma vez que o Chopper usar suas múltiplas transformações, talvez os animais de Elbath se reúnam atrás dele, o reverenciando como um mestre. Vimos que em um ano, Chopper foi capaz de preparar uma Rumble Ball que mais tarde foi usada para Beppo para entrar em sua forma Sulong contra o Barba Negra. Chopper é capaz de manipular uma Rumble Ball para reproduzir os efeitos da lua cheia, o que é uma grande prova que esse seu conhecimento só continua crescendo. Então talvez ele atinja um nível totalmente novo no reino da ciência. No SBS da edição 100, alguém perguntou ao Oda por que a forma híbrida da Black Maria se parece daquela forma, se ela comeu uma fruta Zoan. Normalmente o seu rosto deveria estar assumindo uma aparência mais parecida com uma aranha, mas em vez disso, ela mantém sua beleza como uma mulher quando está em sua forma híbrida, e ganha uma cara de aranha na parte de baixo de seu corpo. E Oda disse que isso foi devido a uma droga muito parecida com a do Chopper, e foi devido a esta droga que ela foi capaz de moldar sua transformação no que é hoje. Ainda não sabemos muito sobre a droga que causou isso, mas talvez a resposta esteja em Elbath. Qualquer que seja o que Black Maria usou para alterar sua forma, poderia ser descoberto por Chopper no futuro. E talvez então, ele pudesse alcançar uma nova transformação que o fizesse parecer mais humano. Uma reviravolta sobre isso, poderia ser que a fruta do Chopper, sendo a fruta do humano Hito Hito no Mi, poderia na verdade permitir que ele se transformasse em qualquer criatura humanoide. Como eu já comentei antes, Chopper até agora mesmo tendo a fruta do humano, não tem nenhuma forma com traços realmente humanos. Em vez disso, pelo menos pra mim, ele se parece muito mais com o Minky. Então uma ideia maluca que poderia surgir disso, seria de que Chopper poderia se tornar qualquer raça humanoide dentro do razoável. Um bucaneiro, um braço longo, uma perna longa, um Minky, ou até mesmo um gigante. Isso pode ser uma habilidade muito quebrada para a pequena Rena, mas como ele pode se transformar apenas uma forma por vez, ainda assim teria suas limitações. Até porque não tem raça perfeita em One Piece. Ele já exibiu transformações estranhas no passado que parecem imitar algumas raças que já vimos. Como por exemplo, o seu Kung Fu Point e como ele assume a forma dos homens das tribos do Reino de Torino. E até mesmo o seu Jumping Point e seu Arm Point, que já pode ser uma transformação na tribo dos braços e pernas longas, mas sem nenhuma das articulações extras. O Dr. Vegapunk mencionou que as frutas do diabo nascem da imaginação ilimitada e dos desejos da humanidade. A esse respeito, a fruta do Chopper pode ser um pouco de anomalia. Então a pergunta que temos que fazer é... Quem gostaria de se tornar humano? Um animal ou uma raça diferente sonhou com esta habilidade? E se esse for o caso, qual versão do humano eles imaginaram? A visão dos minks que veem os humanos como minks sem pelos? A visão dos homens feixes, que os veem como criaturas ordinárias e perigosas? Talvez a visão dos tontatas, que os veem como seres totalmente confiáveis. A verdade é que existem muitas nuances do que é ser humano. Como por exemplo, uma pessoa da tribo dos braços longos pode ser considerado humano ou não, apenas por ter um braço mais esticado. Um homem-peixe não é humano apenas por ter um corpo de peixe. Na verdade, toda criatura humanoide e que possua consciência e inteligência é humano no universo de One Piece. E a pessoa que desejou ter o poder desta fruta de ser humano, na verdade tenha desejado apenas ser acolhido por um grupo. Ser aceito, assim como Chopper. É por isso que ele pode assumir várias formas para ser aceito por qualquer grupo se tornando um deles. Um humano um pouco diferente. Então ao evoluir sua Rumble Ball em Ylbath, Chopper assim como Black Maria poderá moldar ainda mais as suas transformações. para todas as formas humanoides possíveis. Afinal, todos possuem humanidade. E com isso, finalmente entenderemos por que Chopper nunca se transformou em um humano comum antes. Mesmo tendo a fruta chamada do humano. Porque no fim, Chopper sempre esteve assumindo formas humanas desde o começo da história. . . . . . Legenda Adriana Zanotto